Muito site de confiança aí, mas a gente sempre tem um pezinho atrás, né? Mineiro principalmente, olha só. E desde janeiro aí, o Procon Goiás tem recebido várias denúncias aí, porque o site está fora do ar. Desde o finalzinho de janeiro, é um site que vende cupons, ou seja, as pessoas compram pra conseguir vouchers, descontos ali, por exemplo, em restaurantes, hotéis, ingressos de clubes. E isso tem sido um grande problema. Essas pessoas estão ficando, então, no prejuízo. Sobre esse assunto, eu converso agora com o superintendente do Procon Goiás, Alex Augusto Vaz Rodrigues. Alex, bom dia pro senhor. Explica pra gente, esse é um site antigo, né? Famoso aí, de alcance nacional, antes desse problema de janeiro. Já era um site bastante denunciado, tinha problemas ou não? Foi uma surpresa até pro Procon. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Juliana. Bom dia, Patrícia. O site era um site consolidado, já tinha alguns anos de atuação no mercado, e até então, os números de denúncias quanto sites era pequena. O que gerou uma surpresa é o fato deles encerrarem a atividade virtual de uma forma abrupta e sem nenhuma comunicação, tanto para os fornecedores e consumidores. Só este ano já são mais de 20 denúncias, mas o número de vítimas pode ser até maior, né? Porque como são valores pequenos, muita gente deixa de denunciar. O que essas vítimas relatam? Elas disseram que ficaram no prejuízo, tentam um contato ali, não conseguem. O que elas falam? Elas vêm relatando que, após a realização das suas compras, no final de janeiro, o site saiu fora do ar e não deixou nenhum outro canal de comunicação para efetivação das transações que foram adquiridas e também para a devolução dos valores que foram pagos. Ou seja, não consegue reclamar, não consegue ressarcimento, nenhum contato. Correto. Deixou nenhum canal de atendimento aos consumidores. Agora, o que pode acontecer com essa empresa? O Procon já notificou? Qual é o procedimento? De início, nós já instauramos um processo administrativo de ofício em face da empresa, onde estamos notificando a empresa para prestar esclarecimento, informar quais vão ser os próximos passos, se elas vão devolver os valores, se vai houver a prestação de serviços que foram adquiridos e produtos. Neste processo, se não for realizado nenhuma composição, a empresa pode ser multada até no valor de 10 milhões de reais. E naquelas ações individuais também, que os consumidores forem denunciando, nós vamos fazer toda a averiguação, verificada a má prestação de serviço e o descumprimento da oferta, pode acarretar uma multa que varia de 600 a 50 mil reais. É difícil até para o Procon, muitas vezes, conseguir localizar esse tipo de empresa, porque ela simplesmente some do mapa, né? Sabe-se que ela tem uma sede no Rio de Janeiro, foi comprada recentemente por um grupo chileno, mas até procurou rastrear essa empresa para fazer essa notificação, para atentar contato, muitas vezes é complicado? Sim, de início nós tentamos fazer as comunicações eletrônicas com os canais que já tinham pré-cadastrado no Procon. Não logrando isso, vamos partir para a correspondência e por edital. Verificando aí uma tentativa de ocultação da empresa, a gente vai utilizando outros meios para tentar localizar os responsáveis e sócios da empresa. Helena, como eu disse, são cerca de 20 denúncias só este ano, né? Esse número já ultrapassou o número total de denúncias do ano passado em relação a este site, mas o número de vítimas, ele pode ser maior, né, superintendente? Porque, como eu disse, são valores pequenos, muitas vezes as pessoas não denunciam, mas é importante fazer essa denúncia e de que forma fazer? Isso, como são valores baixos, muitas pessoas às vezes deixam de lado ou preferem não fazer a denúncia. Nós orientamos sempre a estar formalizando essas denúncias, reclamações, nossas plataformas digitais, nós temos o site do Procon Web, temos o telefone 151 e também por meio do nosso atendimento presencial aqui na sede do Procon ou nos VaptVubs também, que já estão fazendo agendamento para atendimento do Procon. Quem busca ressarcimento, é possível? Pode conseguir isso junto ao Procon? Como que funciona? De início, nós tentamos fomentar um acordo entre as partes. Caso não venha ter um acordo, nós orientamos o consumidor a procurar o judiciário para objetivar esse ressarcimento e qualquer dano material ou moral que tenha sofrido. Tá certo, muito obrigada pelas informações e lembrando, Juliana, que é importante fazer a denúncia, o superintendente acabou de reforçar aqui e essa empresa pode acabar com o nome sujo ali na lista do Procon entre empresas não recomendadas. Simplesmente subiu do mapa um grande site que está há anos aí, eu já adquiri cupom, inclusive, desse site uma vez e agora deixou muita gente aí no prejuízo. Então vai ser investigado o que aconteceu com essa empresa, né? Se houve, por exemplo, uma recuperação judicial, tudo isso é investigado. Mas até o momento, o que se sabe é que simplesmente essa empresa desapareceu, deixando aí todo mundo no prejuízo sem nenhuma informação, Juliana. Tá certo, Patrícia. Obrigada pelas informações. Importantíssimo você denunciar, né? Agora a gente muda de assunto e eu te pergunto, você já abasteceu o seu carro essa semana?